Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root, eu sou o Diego Costa, administrador do Projeto e hoje eu vou mostrar como criar backup com ferramentas simples no Linux. Então o primeiro passo que nós vamos executar, nós vamos ter um servidor Debian 8, que vai ser o nosso equipamento de backup. Então o computador, o servidor, a primeira coisa que você tem que ter dentro dele são as informações que você quer ter, o backup. Basicamente nós temos um servidor que vai ter essas informações, então existe um ponto de montagem que será destinado a armazenar os backups. É claro que é uma forma bem simplificada de fazer backup, é a primeira etapa de backup, é a utilização dessas ferramentas, através de scripts fica bem simples de implementar. Então eu vou mostrar para vocês primeiramente os comandos, eu vou explicar cada um deles separado, vou começar pelo comando TAR, mostrando como se utiliza o comando TAR e para que serve o comando TAR. Então eu deixei aqui uma máquina Debian já instalada certinho, para mostrar para vocês caso alguém tenha alguma dificuldade na hora de fazer o processo de montagem, nesse caso a máquina já está com as pastas, os pontos de montagem corretos, mas se alguém tiver dificuldade de montar a unidade, eu fiz logo no início do Projeto Root, nós fizemos alguns vídeos sobre comandos básicos no Shell Linux. Então quem tiver dificuldade, são três vídeos aí por volta de 45 minutos a 50 minutos cada um deles, que eu comento alguns comandos. Dentro desses comandos estão os comandos de formatação de unidades, de discos, o processo de montagem desses discos e a utilização de alguns comandos que vão ser utilizados nesse vídeo. Então quem tiver essa dificuldade, procure ali nas playlists, comandos Shell Linux. Então vocês vão encontrar ali, são três vídeos que estão separados justamente nessas playlists, para dar o suporte para vocês poderem então utilizar os comandos no Shell. Vamos ao vídeo então, sobre utilizando a ferramenta TAR para fazer backups. Então antes de mais nada, eu vou entrar aqui no Debian, ele já está logado. Eu vou mostrar para vocês o que é o TAR. Se eu digitar apenas TAR no terminal, no meu Linux, e apertar Enter, então ele vai dar algumas mensagens dizendo que eu tenho que usar ele de alguma maneira, TAR menos menos usage. Então se eu quiser eu posso digitar MEN e o comando TAR. Dessa maneira eu vou abrir o manual do comando TAR. Então dentro do manual, eu vou ter uma série de explicações sobre como é utilizado o comando TAR, quais os parâmetros necessários para utilizar o comando TAR. É claro que geralmente os manuais são extensos, mas de alguns comandos é mais resumido. Esse aqui não é o caso, ele é um pouco extenso, ele é bem explicativo cada uma das opções que podem ser utilizadas dentro do comando TAR. Então o que eu fiz para facilitar, deixa eu limpar minha tela aqui, para facilitar como de costume, eu deixei aqui uma anotação de como utilizar o comando TAR. Então seria simples, TAR menos parâmetros, nome do arquivo, esse data vocês vão entender lá no script que nós vamos fazer, ponto formato e o caminho da onde ele vai buscar os arquivos a serem copiados, armazenados. O que são os parâmetros que eu coloquei entre colchetes aqui? Então nós temos os parâmetros do TAR, o C significa criar, o X significa extrair, o V significa o verbose, ou seja, ele serve para mostrar os arquivos enquanto ele está executando, o F significa arquivo, o F vem de file, o J representa o TAR com formato BZ2, é uma compactação, e o Z representa um TAR com formato GZ, que é outro tipo de compactação. Então o formato GZ, ele é compactado, assim como o formato BZ2. Então cada um deles tem as suas particularidades, eu não vou entrar no mérito de qual que compacta mais ou qual que é melhor, mas existem esses dois formatos. Imaginem a seguinte situação, para quem está acostumado lá no ambiente Microsoft, que nós temos lá o setzip e o inzip, ou o RAR, seriam a mesma lógica, são formatos de compactações diferentes, porém com o mesmo intuito, eles compactam uns mais, outros menos, uns usam um tipo de algoritmo, outros usam outro tipo de algoritmo. Então, na verdade, o BZ2 usa um tipo de algoritmo e o GZ usa outro tipo de algoritmo. Então, aqui eu deixei o exemplo para compactar. Então seria TAR menos Z, por que Z? Z eu quero representar ele no formato GZ. C, C significa criar, então eu quero criar um arquivo compactado. V no modo verboso, ou seja, eu quero ver o que está sendo compactado. E o F é o nome do arquivo que eu quero deixar a minha compactação, o meu arquivo compacto. Para descompactar, então, notem que existe uma semelhança no comando. A diferença seria apenas o X. O X que significa extrair. Então, o uso do X vai extrair um arquivo compactado, enquanto o uso do C vai criar um arquivo compactado. Então, é um comando relativamente simples de se entender. É um comando relativamente simples de se usar. Então, o que a gente utiliza muito para a administração de servidores, muitas vezes, é criar backups de arquivos de configuração, arquivos de log, arquivos de usuário. Então, por que não utilizar uma ferramenta que praticamente é nativa em todas as distribuições Linux? Então, a utilização do TAR é muito precisa, digamos assim. Ela é muito útil no dia a dia de um administrador de redes. Então, a utilização do TAR pode ser feita de diversas maneiras. Eu vou demonstrar uma bem simples para vocês. E nós vamos executar um inscript isso daí. Então, vamos voltar aqui ao servidor. E dentro do servidor, eu vou utilizar o comando df-h e vou mostrar para vocês que eu tenho ali uma unidade barra dev, barra sdb1 de 99GB que está montada em barra backup. Então, lembrando, nesse momento eu já montei essa unidade. Então, quem tiver dificuldade de saber de onde surgiu essa unidade backup, dê uma olhadinha nos vídeos lá que eu já recomendei sobre comandos no Shell Linux. Ah, então lá eu vou mostrar como fazer o processo de montagem. Nesse caso aqui, eu vou armazenar os meus arquivos compactados dentro da pasta backup. Então, vamos voltar aqui às anotações aqui. Então, nesse caso, eu tenho que dizer o que eu quero compactar. Eu vou utilizar o TAR para compactar com esses parâmetros aqui. Então, nesse caso aqui, o que eu quero compactar? Então, eu vou entrar aqui na minha pasta home. O que eu tenho dentro da pasta home? Diego Costa. Então, eu vou entrar nessa pasta aqui. O que eu tenho esses arquivos que eu criei? São arquivos, na verdade, são arquivos em branco. Deixa eu dar um ls-lh e demonstrar para vocês que todos eles estão com zero. Então, ou seja, está tudo vazio. Esses arquivos, eles não têm informação. Caso, vamos comprovar então. Ó, cat no zero, não tem nada. Cat no 123. Opa. No 123.txt, também não tem nada. Vamos dar um cat no 456, também não tem nada. E um cat no 789, também não tem nada. Por que eu estou mostrando que não tem nada? Porque nesse momento que eu vou usar como exemplo, não vai influenciar compactar com GZ ou com BZ2. Mas, se forem arquivos grandes, arquivos que tenham informações, vai fazer diferença. Eu só vou demonstrar como utilizar o comando. Então, deixa eu mostrar aqui de novo. Deixa eu limpar a minha tela e mostrar aqui, sem ficar melhor. Então, eu tenho os arquivos 0.txt, 123.txt, 456.txt e 789.txt. Bom, seguindo a lógica do documento que eu deixei aqui, ó. Eu tenho que utilizar o tar-zcvf e o nome do arquivo. Perfeito. Então, nós vamos utilizar tar-zcvf e o nome do arquivo que eu quero dar. Qual é o nome do arquivo que eu quero dar? Test.gz e enter. Ó, ele recusou criar um arquivo vazio. Por que? Porque eu não disse o que eu queria copiar, né? O que eu queria compactar. Então, nós vamos executar o tar-zcvf, o caminho onde vai armazenar o backup. Então, vai ser barra home, barra test.gz e o caminho da onde eu quero fazer o backup, né? Ou seja, a minha origem do backup. Então, a minha origem vai ser barra home, barra Diego Costa. Então, eu quero fazer backup da pasta barra home, barra Diego Costa. Dentro do arquivo test.gz. Tá? Então, esse aqui é o comando que vai fazer a criação do arquivo compactado. Ao executar, ao apertar enter, nota que ele, então, ele mostra no batch. Então, o comando tar remove a barra inicial dos nomes dos membros. E vai fazer, então, o backup da pasta barra home, barra Diego Costa. Então, ao dar ls-lh em barra home, notem que agora eu tenho, então, um arquivo test.gz criado, então, com o tamanho de 2,6K bytes. Porque, na verdade, os arquivos .txt estão vazios, mas os arquivos bash-rc, bash-history e o profile, e o bash-logout, eles estão com informações. Então, por isso que ele mostra desta maneira. Agora, já que nós compactamos, então, deixa eu mostrar aqui, ls, eu tenho aqui a pasta Diego Costa, a pasta ftp desenv e o arquivo test.gz. Então, eu quero descompactar, então, se o comando tar-zcvf criou o arquivo compactado, eu vou substituir o c pelo x, distrair. E na hora de distrair, eu tenho que apontar aonde eu quero distrair. Então, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou criar uma pasta aqui, mkdir, chamada de temporária. Notem que agora, eu tenho, então, uma pasta temporária. Então, eu vou, agora, entrar dentro desta pasta, temporária, ls, não tem nada lá dentro. Então, eu vou utilizar o comando tar-zcvf, e onde ele está, home, test. Ao apertar enter, notem que agora, ao dar ls, ele criou uma estrutura com a pasta home, né, uma pasta chamada home. Se eu entrar dentro da pasta home, e der um ls, eu vou ter, então, a pasta Diego Costa. Então, se eu entrar dentro da pasta Diego Costa, eu vou ter, então, os arquivos criados. Se eu der um ls menos lh, ele vai mostrar os arquivos ponto também. Então, desta maneira, nós criamos um backup com o arquivo compactado em gz, utilizando o comando tar. Então, desta maneira, é uma maneira bem simples de criar backup. Então, como criar backup em cima disso daí agora, né? Porque nós estamos fazendo um processo bem manual. Então, é simples, vamos criar um script para que isso seja, então, utilizado via script. Então, desta maneira aqui, eu vou remover estas pastas todas. Notem que ele, o backup, ele inclui, então, o barra home. Então, a pasta home seria a raiz, né? E a pasta Diego Costa é o meu alvo, né? Seria aonde eu quero fazer, né? O que eu quero fazer de backup. Então, eu quero fazer backup do conteúdo da pasta Diego Costa. Que está dentro da home. Então, ele cria esta estrutura de pastas. Então, eu vou sair aqui da temporária. Vou apagar tanto o arquivo test.gz como a pasta temporária. Então, notem que agora não tenho mais nada aqui. Desta maneira, agora, nós vamos executar um script. Nós vamos criar um script para utilizar, então, o backup por shell script. Então, deixa eu limpar a minha tela. Está aqui na minha anotação. Então, desta maneira, aqui em cima, eu expliquei como utilizar tar. Então, para compactar, está aqui o processo. Esse data aqui, vocês vão entender logo, logo, agora no script. Por que eu coloquei aqui data e o formato. Esse formato vem da compactação por gz ou por bz2. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar uma das duas compactações para gerar o meu arquivo compactado. E na hora, então, de descompactar, eu também vou utilizar o comando para descompactar. Lembrando que se eu escolher compactação em bz2, eu tenho que trocar o z pelo j. Então, aqui tem que ser alertado, porque se eu compactar com o z e na hora de descompactar com o j, não vai funcionar. Da mesma maneira que se eu compactar com o j e for descompactar com o z, também não vai funcionar. Então, tome muito cuidado nos parâmetros aqui. Se compactou com um formato, tem que descompactar com aquele formato escolhido na compactação. E é bem simples de identificar, o arquivo geralmente vai ficar o .gz no final ou então o .bz2. É bem simples. Aqui foi criado com a opção z e aqui foi criado com a opção j. Fica aqui mais... Vou botar aqui, mais uma dica aqui. Compactação. Está adicionado agora aqui para mostrar para vocês qual é o formato. Dessa maneira fica mais claro como é que é utilizado a compactação, tá? Ou é gz com a opção z, ou é bz2 utilizando a opção j, tá gente? Então agora, vamos transformar isso daí em um script, tá? Esses comandos nós vamos usar um script. Eu costumo utilizar um script há bastante tempo já, sempre me foi útil. E eu vou deixar para vocês aqui nesse arquivo também, tá? Caso alguém queira modificar, sinta-se à vontade. É um script que eu utilizo onde eu trabalho e desde quando eu comecei a fazer backup em servidores, Isso já desde 2006, mais ou menos, tá? Eu sempre utilizei nesse formato aí. Claro que se for utilizar um backup já com banco de dados, um backup com outras ferramentas, Então aí é aconselhável utilizar outro tipo de backup. Mas, para aquele backup emergencial ou para aquele backup de poucas informações, né? Essa ferramenta TAR quebra um baita de um galho, tá? Então vamos transformar isso num script. Então aqui eu deixei a ação de backup usando TAR. Então, primeira coisa, criar um arquivo com conteúdo abaixo usando o comando nano, barra bin, barra backup, underline TAR, ponto sh. Então, eu deixei todo o script bem comentado aqui. Quem quiser modificar ele, sinta-se à vontade. É um script que eu não tenho certeza se foi no Vivo Linux ou se foi em algum outro site que eu acabei descobrindo um script semelhante e fui adaptando a minha utilização. Nesse caso aqui, ó, eu vou utilizar aqui o meu servidor. E vou entrar então, deixa eu abrir a notação aqui. Só posso botar lá do lado aqui, ó. Primeira coisa, então eu tenho que criar um arquivo. Então vamos lá, nano, barra, bin, barra, backup, underline, TAR, ponto sh. Esse aqui é o nome do meu script, backup, underline, TAR, ponto sh. Então a primeira linha que eu coloquei ali, a linha inicial, que é pra informar qual é o shell que vai ser utilizado. Então nesse caso vai ser o barra bin, barra, bash. Então, no caso, nesse exemplo aqui, eu não vou colocar comentado como está aqui. Senão eu vou levar muito tempo pra digitar isso aqui tudo, não seria interessante. Quem pegar esse arquivo aqui pode acessar por ssh, copiar e colar que vai sair funcionando. Ou então fazer as adaptações. Eu só deixei bem comentado que é pra vocês entenderem o que cada linha faz, mais ou menos. Então a primeira linha foi barra bin, barra bash. A segunda, então eu vou criar uma variável com nome de data, que vão receber os valores de data seguindo com os parâmetros de dia, mês, ano, hora e minuto. Então, data em maiúsculo, e vai ficar igual, aspas simples, date, mais por cento de, menos, que seria um traço pra separar, por cento M, menos por cento Y, maiúsculo, menos por cento H, maiúsculo, ponto, por cento M, maiúsculo. E fechar aspas simples. Primeira coisa, o que que acontece quando eu digito date? Tá, primeira coisa, eu vou sair aqui e salvar pra mostrar pra vocês. Ctrl X, sair e salvar. Não precisem fazer isso aí se estiverem acompanhando. Só quero demonstrar uma coisa, ó. Se eu digitar date e apertar enter, ele vai me dar o resultado, então, da data. Então, notem que são segunda-feira, mês, agosto, dia 17, 23 horas, 29 minutos, 32 segundos, BRT de Brasil e 2015. Se eu colocar o parâmetro como está ali, ó, como está ali, como eu acabei de digitar. Então, date, mais, por cento de, traço, por cento M, traço, por cento Y, maiúsculo, traço, por cento H, maiúsculo, ponto, por cento M, maiúsculo. E apertar enter. Olha o que que acontece. Então, agora eu consigo ver que é no dia 17 do mês de agosto, 2015, 23 horas, ponto 30. Eu poderia substituir isso aqui por dois pontos. Ficaria melhor, né? Então, no script a gente já vai corrigir isso aqui. Então, eu já vou corrigir aqui também, ó. Fica um pouquinho melhor pra informar que é a hora. Em alguns casos, já vi dar problema por dois pontos ele não reconhecer. Mas, eu acredito que nas novas versões de Linux isso já foi tratado. Então, caso, se vocês utilizarem com dois pontos e tem algum problema, troque por ponto, tá? Antigamente eu usava por ponto porque já tinha me dado problema em algum tempo atrás. O shell não reconhecia os dois pontos. O que que esse parâmetro faz? Deixa eu maximizar aqui de novo. Ó, o que que essa linha faz? Date, tá? E com os parâmetros de mais por cento D, menos por cento M, menos por cento Y, maiúsculo, menos por cento H, maiúsculo, dois pontos por cento M. Ele vai me dar, então, o formato. Ele vai imprimir o formato. Então, por que que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque vocês vão entender aqui no script. Vamos lá. Então, aqui eu tenho, então, o parâmetro, né? Eu tenho uma variável que vai receber uma... A variável vai receber esse parâmetro aqui de data. Já vamos corrigir aqui também. Data. E agora nós vamos seguir o script. Deixa eu colocar de novo aqui. E vamos seguir aqui, ó. Então, primeira coisa, depois do parâmetro da data, eu tenho que entrar na pasta onde eu vou armazenar o meu backup. Então, por isso que eu coloquei ele, entra na pasta desejada a se salvar o backup. Destino do backup. Nesse caso, deixa eu mostrar aqui pra vocês. DF-H, eu tenho lá a minha unidade barra dev, barra SDB1 de 99GB montada em barra backup. Então, voltando no script. Então, eu vou entrar CD barra backup, próximo. Então, aqui eu vou informar que eu vou utilizar o sudo, caso eu tenha que entrar como root, pra executar o tar. Nesse caso, eu vou digitar apenas tar, menos, zc, vf, o nome do arquivo, backup, traço, abre aspas duplas. Aqui é o cifrão, data, fecha as aspas duplas, ponto tar, ponto gz. Esse aqui é o nome do meu arquivo. Barra home, barra Diego Costa. Esse aqui é a pasta onde eu vou pegar os arquivos. Da mesma forma que eu peguei no exemplo passado, né? Uma das coisas que eu utilizo muito, são logs dos backups. Então, esses logs, eles vão auxiliar pra gente descobrir se realmente foi criado o backup, ou se aconteceu algum problema. Então, lá nas aulas de shell básicos pra Linux, eu falei sobre o direcionamento, né? Então, eu comentei sobre esse sinal de maior, né? Ou de menor, para apontar algum arquivo. Então, eu vou querer a saída em barra var, barra log, barra backup, traço, date. Vou ter que abrir uma aspas aqui, ó. Date. Poderia utilizar aqui o mesmo parâmetro do data lá, ó. Poderia, mas é que ele vai ficar muito extenso. E no caso ali, eu coloquei data mais dia, mês e ano. Eu não coloquei a hora. Então, nesse caso, eu posso colocar uma outra variável, ou então eu posso utilizar apenas desta maneira aqui. Então, mais por cento de traço, ou menos, né? Pra separar, por cento M traço por cento Y. Não se preocupem com ali, aquele cifrão ali indica que o texto tá para trás. Vou fechar as aspas simples e vou botar aqui um identificador. Por exemplo, log... Vou botar em maiúsculo aqui. Log underline tar.txt. Então, olha só. Deixa eu maximizar aqui pra mostrar pra vocês melhor, porque agora fica mais simples assim, ó. Então, eu vou entrar dentro da pasta... Vamos começar aqui, ó. Essa data que vocês já pegaram, né? Então, vou começar aqui em cima, ó. CD barra backup. Então, eu vou entrar dentro dessa pasta backup. E vou executar o tar menos zcvf. Vou criar um nome de arquivo backup com o parâmetro de data. Ponto tar.gz do barra home, né? A minha origem, né? Vai ser o barra home, barra Diego Costa. E vou gerar um arquivo de log para fazer o acompanhamento que vai ser salvo em barra var, barra log, barra backup com os parâmetros também de data. Feito isto, ctrl x para salvar, sim, enter, e agora nós temos o nosso script de backup. Então, vamos fazer o seguinte. Outra dica também que eu passei lá nos comandos de shell linux básicos. Então, chmode mais x barra bin barra backup underline tar.sh. Então, para quem não está lembrando o que o chmode faz, ele vai dar permissão de execução nesse arquivo. Então, se eu não tiver essa permissão, eu não consigo executar. Então, vamos lá. chmode mais x barra bin barra backup ponto tar. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar na pasta backup. Dar um ls menos lh. Notem que não tem nenhum arquivo lá dentro, tá? Só tem a pasta lost mais found. Aqui é uma pasta que quando é formatado uma unidade, ele cria. Então, não tem nenhuma informação lá. Agora, então, eu vou digitar backup underline tar.sh enter. Uma pequena correção que tem que ser feita aqui é essas aspas aqui que são diferentes, tá? Então, eu vou corrigir aqui no arquivo aqui, ó. Ali, na verdade, ela já estava certa. Eu que digitei errado, tá? Desta maneira aqui, ó. Corrijam aí se vocês tiverem feito já diferente, ó. É dessa maneira aqui. Após fazer isso aí, vamos dar um ls novamente aqui. Ó, não tem nada lá dentro. E eu vou executar, então, agora o backup underline tar.sh. Ao apertar enter. Então, ele dá aquela mensagem removendo o barra inicial dos nomes dos membros. E agora, se eu der um ls menos lh, notem, então, que eu tenho, então, um arquivo chamado backup-17-08-2015-23.39.tar.gz. Agora, nós temos, então, o nosso backup criado aqui, ó. Backup-tar. Ó, então, agora eu tenho um backup contendo, então, o conteúdo da pasta barra home, barra Diego Costa. Então, se eu quiser, então, executar esse backup, eu posso utilizar o crontab. Lembra que eu também dei lá nos vídeos sobre comandos básicos no shell? Então, eu poderia agendar, então, no crontab para fazer a execução de tempos em tempos. Eu posso, então, editar aqui, crontab, menos e, para editar. Como é a primeira vez, ele pergunta qual é o editor que eu quero utilizar. O padrão é o nano, eu estou acostumado a utilizar o nano. Podem utilizar o VI, mas eu utilizo, então, o nano, tá? Tá aqui o crontab dessa máquina, tá? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 46, para dar tempo de eu digitar tudo, ó. 23, todos os... Opa, vou botar aqui, aqui, aqui... Barra, bin, barra... Opa! Backup-land-tar.sh. Então, dessa maneira, eu coloquei para executar as 23 e 46, acho que dá tempo de eu botar até menos aqui, 23 e 44, vou botar aqui, ó. Todos os dias, todos os dias da semana, todos os... Todos os parâmetros necessários para executar. Inclusive, tem até a... O exemplo aqui, é o comando tar, eu não tinha reparado. Então, eu posso digitar aqui o comando tar diretamente, se eu quiser executar, né, diretamente do cron, ou criar um script e agendar o script para ele ser executado. Então, vamos ver se ele vai executar, sim, salvar. E vamos ver aqui, ó. Vamos acompanhar aqui, ó. Ls-lh. Tá, eu só tenho o arquivo criado as 23 e 41. Vamos ver se as 23 e 44, ele vai criar o próximo backup. Olha só, 23 e 44, ele acabou de criar o backup, então, novamente. Então, dessa maneira, nós acabamos de agendar para que todos os dias, de todas as semanas, de todos os meses, às 23 e 44, seja criado um backup no formato targz, do conteúdo da pasta barra home, barra Diego Costa. Tá, e os logs, né, como eu informei? Bom, se eu entrar em barra var, barra log, vamos dar um ls, notem que eu tenho os arquivos backup-date, ali ele tá ficando errado, ó. Então, por quê? Porque nós temos que corrigir esse parâmetro lá do date. Mas se eu editar ele aqui, ó, só pra exemplificar pra vocês, ó, ele vai mostrar aqui que foi executado o backup dessas pastas aqui, desses arquivos. Então, é uma maneira de ter controle, mas vamos corrigir esse, esse formato aí. Vamos ver aqui, ó, backup targz, é aqui, problema, ó. Ele tá... aqui, ó, da mesma maneira que eu fiz ali. Date... 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 Vamos ver agora se ele vai executar corretamente. Ó, notem que agora eu já tenho um outro arquivo ali, ó. Então, no dia... dia 17 do 8, ó, foi feito esses backups aqui. O que eu poderia criar aqui é uma pasta chamada backup log, tá? E apontar... os meus logs pra dentro dela. Barra log, backup underline log, e o nome do arquivo. Perfeito? Vamos ver, então, se vai funcionar. Ó, dá um ls aqui. Então, eu vou apagar esses dois backups que nós temos aí, ó. Backup 17, backup com formato errado, ó. Não temos mais, mas nós temos uma pasta chamada backup adanali log. Se eu der um ls nela, não tem nada. Agora, se eu digitar novamente o... o script ali pra ele executar, ó. Um ls. E agora nós temos aqui, dentro dessa pasta, os arquivos de log. Então, dessa maneira, além de ter o backup, nós temos ainda os logs dos backups, de uma maneira organizada, tá? Então, se eu entrar dentro do barra backup, e der um ls menos lh, eu vou ter agora os arquivos que foram criados. Dentro desses arquivos, eu tenho a estrutura da pasta barra home, barra Diego Costa, como eu demonstrei anteriormente. Então, essa ferramenta TAR é uma ferramenta bem utilizada, bem importante de se utilizar na hora de administrar um servidor. Pode ser utilizado pra fazer backup dos arquivos de log do servidor, pode ser feito backup dos arquivos dos homes dos usuários, como eu demonstrei. Pode ser feito backup dos arquivos de configuração de algum serviço, ou de todos os serviços do servidor. Enfim, o TAR é uma ferramenta muito utilizada, tá? Então, a grande maioria das ferramentas de backup que vão ser instaladas, ou ferramentas que se instalam em servidores de backup, elas, na verdade, por baixo dos planos, elas vão usar ou o TAR ou o RSYNC, que é o próximo comando que eu vou mostrar pra vocês. Então, dessa maneira, se nós soubermos como é utilizado o backup por baixo dos planos, ali por baixo daquela interface web lá, que de repente vai ser web, a administração, a gente sabe exatamente o que está sendo feito. Então, não importa se a ferramenta é XYZ, por baixo vai estar rolando ou um TAR ou um RSYNC. Então, no próximo comando eu vou mostrar como fazer o uso do RSYNC, e aí a gente vê outras ferramentas de backup.